Dona Adalice decidiu montar a tenda de lona no quintal para servir como uma garagem improvisada. Essa tenda nem foi comprada agora. Ela veio de Londres para cá, minha menina morava lá e veio para cá. Ela só não imaginava que fosse ter tanta dor de cabeça. Primeiro chegou um IPTU complementar de R$ 124,00, referente a 2016. A aposentada pagou a taxa e agora chegou uma multa de R$ 56,00, que também seria referente à área supostamente edificada, mas que na verdade é uma tenda de lona. Eles tinham que provar, igual vê isso aqui, você tem uma multa de um carro, não vem o carro na multa, não vem o carro, eles deveriam ter mandado também. Ah, eu estou cobrando isso, mas eles não mandaram. O superintendente da administração tributária de Goiânia explica que as multas começaram a ser enviadas há duas semanas. Por uma recomendação do Ministério Público, quem aumentou a área edificada no imóvel e não comunicou à prefeitura está sendo multado. A comparação foi feita com imagens de satélite que o município contratou. Houve uma infração por parte do contribuinte, que deixou de comunicar o município. E é justamente isso que resulta na possibilidade de aplicação de uma multa formal, que é o que está sendo enviado essa semana para todos os contribuintes. E muita gente vai receber a multa em Goiânia. Exatamente 124.494 contribuintes. Como existem cerca de 330 mil imóveis edificados na capital, as imagens encontraram irregularidade em quase 40% deles. Quem não concordar com a multa deve procurar uma agência de atendimento da prefeitura. Foi o que a dona Adalice fez. Mas ela descobriu que para pedir revisão, precisa levar uma série de documentos e pagar uma taxa de 41 reais. Você tem que pagar primeiro essa multa, levar lá com várias documentações que eles pediram, deram uma lista. Inclusive, até fazer um croquis, que eles falam, que é uma planta do terreno aqui das casas que tem aqui. Mas se ficar provado que realmente o erro foi da prefeitura, o contribuinte pode pedir o dinheiro de volta. Vai um auditor de tributos em loco para poder estar verificando. Depois, se o contribuinte, caso ele tenha o seu pleito deferido, aí ele pode estar buscando uma restituição.